Olá família! Seja bem-vindo ao canal da Carlinhos Imobiliária. Eu estou filmando aqui junto com a Ingrid e nós vamos mostrar para vocês uma casa maravilhosa. E olha, está limpinha, um capricho especial do consultor ter nos chamado aqui, porque vale a pena fazer uma filmagem de uma casa limpinha, não vale Ingrid? Com certeza! E olha essa árvore aqui gente, essa árvore aqui é um IP, está vendo? A gente tem uma foto e nós vamos ver se nós conseguimos resgatar até um vídeo que nós fizemos aqui desse IP bem florido, tá bom? Vamos ver se nós conseguimos, se nós conseguimos, você vai ver aqui agora. Se eu não conseguir, fazer o que, né? Mas eu acho que a gente tem uma foto sim. Olha para você ver que fachada bonitona. Ao lado já tem outra casa bonita, do outro lado também. Eu tenho até inclusive uma foto aqui, do outro lado também tem outra e lá na frente tem outra também. Então aqui ó, só casa bacana aqui ó, para todo mundo ficar tranquilo. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível, só casas boas. E essa aqui ó, fina, tá bom? Vou mostrar para você os animais aéreos. Nós estamos em Garapé, no bairro Pousada Del Rey. Tudo vai estar aqui na descrição, inclusive o preço da casa, tá bom? Você pode chamar a Carlinhos Imobiliário que a gente vai te mostrar para você aqui ó, inclusive final de semana, tá ok? Toca a vinheta aí! E aí Tchau, tchau. Então família, olha aqui para você ver, piso tátil, tem a calçada aqui já toda prontinha, inclusive o piso tátil acompanha todas as casas ali também, só faltou essa aqui porque essa aqui tem construção. Tem essa textura rolada aqui, bonitona aqui, ó, esse aqui é grafiato, né, Gremar? Grafiato, número 204, espelhadinho, essa cerâmica aqui, ó, que parece aquelas pedrinhas, fica bonita, dá um especial, né? E o muro também tem que ter fachada, não tem? Só fica aqui os muros assim, sem fachada, sem nada, né? Esse portão aqui, ele é basculante, não, ele é de correr, ele é de correr, só colocar o motorzinho, meu filho, ó, abriu, você tá chegando na casa. Agora vem cá, vamos conhecer a casa por dentro? Porque a casa ficou muito bonita. Olha aqui, primeiro você já começa aqui com essa escadinha, chegam esses dormentes aqui, gente, olha que bacana, bonito, mas é bonito mesmo esse negócio aqui que coloca naqueles trilhos, né, Ingrid? Dá um charme especial, tem essas arvorezinhas bonitinhas, a casa tá abaixo do nível da rua, mas mesmo com a chuva ela já tem toda a drenagem de água para sair para você, tá, jóia? Olha que fachada legal, toda engrafiata aqui na frente, tem as mesmas pedrinhas aqui também, o lote, família, ela é 12 por 30, 12 de frente, 30 de fundo, num lote 360 metros, é o desejo do meu coração que qualquer pessoa nesse país tenha uma casa no mínimo como essa ou num lote desse, tá bom? As medidas da frente tá aí pra você, e aqui, ó, já juntou aqui os baguizinhos aqui do restante das obras, já tudo no jeito aqui, tem a garagem, olha aí a garagem toda coberta, com telhado colonial, madeira para a ju, essa casa parece que foi muito bem feita, tá, Ingrid? Com um capricho muito especial, você vê nos detalhes, tudinho, bem acabado, o piso, porcelanato, inclusive na garagem, cabe aqui tranquilamente um carro aqui, um carro no fundo, e se bobear, cabe mais um terceiro lá, meio que descendo, assim também, tá, joia? Você mediu a garagem, Ingrid? Mediu a garagem, a gente tá falando baixinho, sabe por quê? Porque a gente não tem uma gripadinha, não tá, Ingrid? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá aqui as medidas da garagem, agora vamos entrar aqui na sala, só que antes, família, vou mandar pra você aquele abraço, porque você que faz esse canal, sei o que ele é, tá bom? E olha só, família, a Aline Silva mandou, foi uma pergunta, se você estiver interessado em mandar uma pergunta sobre financiamento, sobre casa, sobre como que funciona, o que você quiser perguntar aí também, eu vou responder você aqui também, tá, joia? Pode mandar aí a pergunta, um abraço, manda sobre a sua empresa, é porque não chegou nas empresas ainda, gente, mas eu já vi que muitas pessoas colocaram aqui as suas empresas, só que nós estamos de baixo pra cima e nós estamos chegando lá, tá bom? Daqui a pouco nós chegamos lá, então, vamos lá. A Aline Silva, ela fez a pergunta seguinte, deu cinco estrelinhos e colocou, Olá, Carlinhos, gosto muito de acompanhar seus vídeos, são excelentes, sou de Pirapora, Minas Gerais, sou servidora pública e como servidora pública, não tem FGTS. Como é a forma de financiamento de casas pelos bancos caixa e BB para servidores? Lembrando que a entrada, em maioria das vezes, são muito altas e não tem essa reserva pra dar entrada. Penso que seja questão de muitos servidores públicos. Olha, não só servidor público, tá, Aline? A maioria das pessoas não tem entrada pra comprar sua casa própria. Acontece de comprar sem entrada? Sim, acontece, muitas vezes a casa tá bem avaliada, os engenheiros dos bancos vêm, faz a avaliação da casa e, às vezes, tá muito demorado pro consultor vender, às vezes o preço tá um pouco acima, né? Aí ele vai, o que ele faz? Ela abaixa o preço da casa. Como ela já tem uma avaliação e a caixa libera 80% desse valor, a gente tem um exemplo claro aqui. A gente tem casa aqui, por exemplo, que a gente tá vendendo por R$ 150 mil e a caixa avaliou por R$ 190. Então a caixa financia R$ 149 mil desse valor que ela mesma avaliou pro cliente, desde que a renda dele comprometa isso, né? Então a pessoa vai ter que dar R$ 1.000 de entrada, quer dizer, praticamente sem entrada, né? E aí ela consegue comprar uma casinha. O único ruim é que tem pessoas que, infelizmente, não é todas as casas que dá e nem sempre aquela agrada a ele. Mas já serve de investimento e pra você começar de baixo, tá ok? Financiamento dá pra fazer e dá pra comprar sem entrada, mas nem sempre é aquela casa que a gente quer. Tá ok? Muito obrigado, viu, Aline? Pode fazer sua pergunta que a gente vai responder. E o próximo foi Elias Santos, deu cinco estrelinhas. Obrigado, Elias! Valeu! E aqui, ó, vamos entrar aqui na casa agora? Olha aqui, já tem esse... essa... Olha que bacana essa janela, toda fumezada. Ela é diferente, gente. Colocou embaixo aqui, ó, um vidrô aqui embaixo aqui, bem grandão. Vido temperado, já fumezado. E com a janela abrindo aqui, ó. A porta também, ela é toda fumezada, ó, pra você ver. E ela já tem já os localzinhos tudo bonitinho aqui, ó, pra não dar aquele vento. Geralmente as portas tem esse vácuo aqui do lado aqui, ó. A pessoa passa um papel ou passa até um livrinho aqui do lado, dependendo dos hidraceiros. Tem alguns que é muito ruim de serviço e outros que é muito bom, né? Mas esse aqui colocou aqui um trilhozinho. Achei muito interessante, muito bom pra casa. E olha esse piso, hein, viu? Que bonito! Ah, e quando tá limpinho, eu vou te limpo, né? Pra você ver, tá dando até pra me ver. Olha o meu cabelo balançando aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Cabelo, você tá conseguindo dançar o cabelo balançando aqui, você acaba com o que? Eu tenho cabelo ainda. Aham! Só tudo bem. Eu vou pegar uma clínica pra colocar cabelo em mim, tá bom? E, ó, vamos fazer um mexinho com essa clínica aí. Ela vai colocar o cabelo em mim aqui e vamos ver se vai ficar bom. Tá bom, família? Ah, então tá. Tá aqui o piso porcelanato branquinho. Ele é provavelmente 90 por 90 ou 1 por 1. Rebaixamento em gesso, olha que bacana esse rebaixamento em gesso. Ficou muito bom, muito bonito. A casa branquinha, limpinha. Dá outra... Nossa, gente, até pra filmar é muito bom, tá? Tá aqui as medidas pra você aí, enquanto a gente tá mostrando pra vocês aí. Depois tá bom lá no fundo, tá, família? Porque eu vou começar por aqui, ó. Porque lá no fundo tem um quintal muito bacana, uma área de serviço muito boa também. Olha, vale a pena. Essa casa aqui tá num preço muito bom também. Eu acho que vale a pena, sim. Você vai ser muito feliz nessa casa. O mesmo piso porcelanato acompanha todo o quarto. Tem rebaixamento em gesso. Local da cortina aqui pra você ver, ó. Você coloca a cortina no trilho aqui, bem bacana. Pra você acordar de manhã cedo aqui, já dando aquela espreguiçada aqui pra você ver. Abriu a janela, o sol já batendo aqui, ó. Família, nós estamos agora 9h40 da manhã, tá bom? Que são 9h40. E olha, tomadas. O arrimado é o manhã, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomadas no quarto. Isso é muito importante, mas a medida tá aqui, tá ok? A porta ficou escura. Esse quarto é o menor. E mesmo sendo o quarto menor, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tomadas, gente. 9h40. Palmas. Valeu. Tomadas, eu dou valor. Sabe por quê? É um preço barato. Dá pra você colocar assim. E não precisa da gente depois ficar quebrando parede pra nós colocar tomada nos quartos. Tem gente que fica economizando. Coloca uma tomada no canto, uma tomada no outro. Achei, uai. Tem que colocar aí. Agora tem as USB, tá? Tem que colocar USB também. Tá aqui as medidas do quarto pra você. Com rebaixamento em gesso, local pra cortina também. Tá ok? E aqui eu tenho o 4QDC, todo organizadinho. Tá vendo? Bem bonito. Colocado aqui no local pra você que precisa. Indy, o banheiro, Indy. Olha pra você ver. O banheiro ficou muito bom. Já com box instalado, todo fumeio, ó. Vê aí, Indy. Como é que tá eu tomando um banhozinho aqui? Beleza? Tranquilão. Já tem o pré-aquecimento aqui, ó. As duas torneirinhas aqui no jeito local, bonitinho. Aqui tá um nicho, todo amadeirado pra você ver, ó. Um nicho aí. Tem uma... Um ralinho aqui embaixo. Entendeu? A janela muito bacana, aí pra você ver, ó. No jeito, já tem as quadrilhas aqui, tudo bacaninha também. É pra você ver que bonito esse vaso. Olha esse... Essa pia de granito também, ó. Tudo bacana, colocado no local. As medidas estão aqui. Já tem rebaixamento em gesso. E o revestimento até o teto. Muito bom o banheiro, né, Ingrid? E o banheiro, gente, ele tá aqui, ó. Já direto pra sala, ó. Pra essa visita chegar, ela nem beirar os quartos. Muito bom projeto pra quem fez. Já foi pensado nisso. Tá ok? O quarto. Suíte. Fica de frente pra casa. Dá uma almoçada de frente pra casa aqui, Ingrid. Já pra você ver, ó. Pra rua aí, ó. Já pega tudo bacaninha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 10 tomadas, inclusive, ó. Tem duas aqui. Aqui tem o mesmo piso porcelanato bonitão. Rebaixamento em gesso, né? Muito legal. Já tá aqui também a mesma janela. Bem colocada. Quem colocou isso aqui, os vidraceiros que colocaram aqui, foi um serviço bem feito, né? E as medidas do quarto, tá bom? Vamos lá na cozinha? Não, banheiro suíte. Ah, o banheiro suíte, Ingrid. Tá aqui, ó. Aqui pra você ver, ó. Olha o que você vê. Banheiro suíte. Ele é praticamente idêntico com o outro, né? É igual. Acho que até o tamanho é igual. Até o tamanho é igual. Mesma coisa, tá, família? Ele tá aqui, ó. As medidas pra você. Vamos lá agora? Ah, a gente tá mostrando aí tudo. A Ingrid agora ficou brava. Ela falou, não, agora eu quero mostrar tudo. Tem gente que pede pra mostrar tudo. Então, ela tá mostrando tudo, hein, Ingrid? Tá aí. Aqui você vê um revestimento 3D. Esse é 3D mesmo. Você reparou que a casa inteira, ela tem um padrão? Ela tem um padrão? Marrom com preto. Marrom com preto. O padrão, a gente tá falando aqui do padrão, gente, ó. A casa realmente foi padronizada. Porque imagina se ficar colocando várias e várias cores, às vezes não faz sentido. Então, ela tá bem bonita, com piso porcelanato. Gente, eu amo esse piso porcelanato, tá? Eu, tá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar em casa, porque tudo depende de alguém. Geralmente não é eu que coloco, não. Eu peço pra colocar, né? Mas vai saber se eu vou receber essa ordem, essa permissão. É verdade. Tá aqui a bancada de granito aqui, fazendo um U. Bem bacana, né? Tem aqui as tomadas, tudo bonitinho. O revestimento até o teto. As croicasinhas, tudo ligadinha. Pra você ver, ficou bem bonito, ó. Bacana demais da conta. A casa ficou linda, hein, Ingrid? Eu gostei da casa demais. Eu achei ela bem bonita. A casa, assim, que eu acho que vai valer a pena. Quem comprar essa casa aqui vai ser muito feliz, né? Não vai? Eu sei o quê. Tá aqui as medidas da cozinha, tá? Sim. Aqui nós estamos na área de serviço. Tem ainda a área de gourmet, tem lavabo, entendeu? E tem essa casa de três banheiros. Injole que tanque de dois bojinhos. Eu acho que foi um dos melhores que eu já vi até hoje nas casas, assim. Aqui dá até pra dar banho na Emo. Dá até pra dar banho na Emo, né? Grandão aqui pra você ver, ó. Ele é quadrado. Tem até uma areazinha aqui pra você dar aquela esfregada aqui, ó. No jeito aqui, tá bom? Aí pra você ver, ó. Revestimento, tudo bacana. Já tá coberto aqui, inclusive, com... Rebaixamento em gesso, né? As medidas estão aqui dessa área de serviço. Tem um local de colocar a máquina bem aqui no canto. Dá pra você colocar umas duas máquinas aqui, ó. Antes de descer lá embaixo, família, eu vou vir aqui. Ah, já mostra aqui. A gente tá falando aqui, ó. Mostra aqui o lavabo. E aqui tem uma partezinha pra você limpar. Só uma mãozinha aqui do jeito aqui também, ó. Você quer colocar uma piscina nessa casa, família? Ela tá facinha de colocar. Já tem a área de serviço. Já tem a área gourmet. Já fez as medidas do lavabo lá, com certeza. Aqui eu tenho uma churrasqueira. Então, você tem uma turma fazendo a churrasqueira aqui, assim, ó. Comeu, botou a carninha aqui na área gourmet aqui, ó. Tá prontinha. Ah, eu não quero a minha cozinha lá dentro. Não quero que suja, não. Traz um cooktop. Um cooktop aqui, meu filho. Faz uma comidinha. Põe até uma geladeira aqui, ó. Tá dentro de casa, tá bom? Com a geladeira, faz sua mini cozinha aqui, junto com a área gourmet. E, ó, bacana. Deixa lá a cozinha sempre limpinha pra você ficar lá tranquilamente. A mulher gosta de uma casa limpa, viu? Vou falar pra você a verdade, né? As medidas da área gourmet tá aqui pra você. Gente, essa churrasqueira aqui é de respeito, viu? De grandona, largona. Essa aqui é pra quem gosta de comer carne pra valer mesmo, hein, senhor? Tá doido. E aqui? Vem cá agora no fundo da casa. Aqui eu já tenho uma ducha, família. Olha pra você ver. Uma ducha prontinha já pra você usar, ó. Eita, não vou abrir não. Tá frio, gente, tá doido. E aqui eu tenho esse quintal pra você com essa árvore. Ó essa árvore aqui, hein, já ficou linda. Olha que árvore linda. Tem um pé de manga ali. Uma árvore aqui bonita. Gente, essa árvore aqui ficou linda. Que árvore cheia. Gente, Deus é perfeito. Que árvore bacana, bem cheia, florida. É vida, né? Olha pra você ver. E aqui eu tenho a fachada de trás, família. Olha pra você ver que casa maravilhosa. Olha que fachada linda. Só por trás da casa dá pra você ver que dá gosto, não dá? Vê essa casa todinha. Aqui você põe a piscina. Já tem a ducha. Já tem o lavabo. Já tem a área gourmet. Já tem uma área de serviço ali prontinha pra você aqui se deliciar com a sua família. Sem contar que ele ainda colocou dois pau aqui de eucalipto aqui. Se você quiser brincar de vôlei, peteca, ó. Pode brincar. Se você não fizer a inimizade com o vizinho e caiu a peteca lá, comprar outra. Porque senão ele não vai te devolver não, tá? Olha, vem cá fazer uma visita pra nossa família. Aqui, inclusive na lateral aqui, ó. Tem uma passagem, tá? De um metro e meio, ó. Você vai lá pra frente da casa. A casa não é encostada nos muros. Tá ok? Vem fazer uma visita, família. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar com essa casa. Porque ela tá maravilhosa, tá bom? Agora, vou te dar aquele recado. Bom, família, tem vezes que a gente tá aflito, vontade de orar. Mas e a força que a gente não tem? Quando você vai ajoelhar ali no chão, não sai nada. Só vem pensamentos ruins. E aí, esses dias eu tava assim, mal, né? E aí eu fui chamar um amigo meu, Wesley. Wesley Wendel, o nome dele. Bacana, menino. Chamei ele lá na minha loja. Falei, vamos fazer uma oração junto aqui? Vamos. Fizemos lá na loja mesmo. Entramos pra minha sala e começamos a orar. E falar pra você a verdade? Minha vida não tá ruim, não. Minha vida tá ótima. Pois, graças a Deus, nunca me falta nada. Mas tem certos momentos que a gente se sente um pouco aflito. E vale muito a pena ter amigos pra oração. Às vezes a gente é amigo pra tudo. Pra chamar a gente pra fazer todo e quanto é tipo de besteira na vida. Mas aqueles de oração mesmo, vale a pena ter por perto. Aquele que você chama pra ir pro monte. Aquele que você chama pra ir na sua casa, pra falar de Deus. Isso é muito bom. Reforça a nossa fé. Reforça também a amizade. Por isso também, eu sempre falo com ele. Se ele precisar, não só ele como meu pastor também, que eu gosto muito dele. Se precisar, eu tô indo junto. Quando a pessoa chamar você pra orar, não recuse não. Isso é um pedido. Nossa, que pedido é esse? Então me chame pra orar. Eu tô agarrado. Vou junto com você. Deus nunca está ausente. Principalmente usando pessoas próximas pra você. Pra fazer coisas boas. Pra orar junto com você. Até o próximo vídeo, família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí